Os contribuintes já podem enviar a declaração do Imposto de Renda à pessoa física deste ano, referente ao ano base de 2021. O serviço foi liberado pelo governo federal por meio da Receita Federal, no último dia 7, e pode ser enviado pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, em tablets e celulares, pelo programa gerador do Imposto de Renda para computadores e online, pelo Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal e o ECAC. A estimativa da Receita Federal é de que 31,7 milhões de contribuintes envia a declaração neste ano. A declaração é obrigatória para pessoas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2021. Quem está obrigado a declarar o Imposto de Renda é quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ou se ele teve rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000,00. Quem obteve ganho de capital na alienação de bens e teve incidência de impostos, esse é obrigado a declarar. O produtor rural, se ele teve rendimentos brutos acima de R$ 142.798,50. O produtor rural que quer compensar prejuízos de anos anteriores, ele vai apresentar a declaração para compensar esses prejuízos, ou até dentro do ano-calendário de 2021, se ele teve prejuízos, ele pode compensar em anos futuros. E quem teve bens ou direitos, essa aquisição foi até 31 de 12 de 2021, acima de R$ 300.000,00. E ainda aqueles que venderam imóveis, e essa venda teve ganho de capital, mas ele optou por comprar um novo imóvel, como é essa venda, ele utilizou o valor de venda para a aquisição de um novo imóvel, então ele tem que apresentar a declaração do imposto de renda. Uma das dúvidas da população é justamente saber se na hora de declarar o imposto de renda, é necessário utilizar os serviços de um contador ou não. Na verdade, não. Desde que a pessoa saiba fazer, é aconselhável que se procure um contador, porque ele já vai saber sobre a incidência dos impostos, ele já está acostumado e conhece o programa e quais impostos devem ser, em qual abas, em quais opções deve ser preenchida a declaração para não cometer nenhum erro. Mas, até então, não é exclusivamente do contador. Qualquer pessoa que saiba fazer, tem habilidade, pode fazer. Na verdade, está se cogitando que no futuro seja uma atribuição para o contador. Nessa declaração, as pessoas que tiverem gastos laboratoriais com a Covid-19 poderão adicionar no imposto de renda. Assim como todo gasto com médico, clínica, laboratórios, exames médicos, gastos com problema de saúde, o Covid segue a mesma lógica. Na verdade, os testes que foram feitos em laboratórios, em hospitais, eles podem ser deduzidos normalmente. Os únicos que não podem ser deduzidos são aqueles testes que foram feitos em farmácias, e se a Receita não permitiu que deduzisse do imposto de renda. As declarações tiveram início no dia 7 de março e irão até o dia 29 de abril. Quem passar do prazo, terá que pagar multa. Se ela atrasar ou se ela mandar depois do dia 24, ela já vai pagar uma multa automaticamente de R$ 165,74, se ela não tinha imposto a pagar. Se ela teve imposto a pagar, ela vai pagar uma multa mensal de 1%, fração, caso for alguns dias. E esse valor chega a 20% sobre o valor total do imposto.